Boa noite, queridos. Eu sou o pastor Yuri, do Geração e Missão, e temos aqui, nessa noite, a presença ilustre do nosso querido convidado, Diácono Andrew McAllister. Nós hoje falaremos sobre o louvor evangelístico, qual é a relação do louvor com a evangelização. Porque é importante nós pensarmos sobre o conteúdo do louvor quando nós queremos evangelizar alguém. Então, aperte os cintos, vamos embora. Só aqui relembrando que o Geração e Missão, essa iniciativa dentro do Geração e Ação, da nossa denominação, a Igreja Cristã Nova Vida, que pretende levar essa mobilização missionária, esses dados, nós fazemos essas lives com o objetivo de auxiliar as igrejas no cumprimento da grande comissão. Amém? Então, vamos embora. Seja bem-vindo, Andrew. Muito obrigado, pastor Yuri. Obrigado pelo pessoal que assiste também, que acompanha. Obrigado pelo convite. E, desde já, sim, é uma boa noite estranha, é uma boa noite de dia. A gente está gravando isso de dia. Então, desde já, também, se tiver algum barulho de criança no fundo, tenho gêmeos que estão prestes a completar cinco meses aqui em casa. Então, se vocês ouvirem alguma interferência deles, relevem, por favor. Mas é um prazer estar aqui com os irmãos nessa manhã barra noite. Ou seja, quando for que você está assistindo isso ao vivo ou à gravação. Amém. Então, Andrew, para a gente poder começar, eu gostaria de fazer uma pequena pergunta. Você já deve ter ouvido essa pergunta várias vezes, mas talvez muitas pessoas que nos acompanham ainda não conheçam um pouco do seu trabalho. Eu sei que você é bem ativo, não só no Ibermec, mas no Simeon Trunch e também no Instagram, com essa mobilização digital. e como surgiu esse interesse pelo louvor, não só por tocar, porque tem gente que acha que o louvor, essa instrumentalidade na igreja, é só pegar num instrumento, mas em refletir sobre o louvor, sobre o que a palavra tem a dizer, sobre a forma como nós fazemos louvor. De onde surgiu? Bem, para mim, pessoalmente, surgiu de maneira bem óbvia, é porque eu toco na igreja. Eu toco desde meus 11 anos, se não me engano, 11 anos de idade, que na antiga Igreja Cristã Nova Vida de Botafogo, eu sou uma coisa de filho de pastor, gosto de mexer na bateria, gosto de fazer barulho, e com o tempo os músicos da igreja viram que eu queria fazer barulho ali, e eles falaram, então, ok, vamos te ensinar mais ou menos aqui como é que faz. E aí eu comecei, depois do culto aprendi um pouquinho, um pouco ali, aí eu comecei a tocar na igreja, e lá se vão aí 24 anos, por aí. Então, eu toco na igreja desde sempre. Então, obviamente, o interesse pela música, o interesse pela... essa parte que a gente chama de louvor, do culto, é uma área de interesse minha há muito tempo. Querendo ou não, quando você está tocando, você está sempre pensando em como fazer aquela música dar certo. Está pensando em como alcançar o povo, está pensando em como que o estilo de música atrapalha ou não. Então, isso tudo está envolvido. Falando aí especificamente sobre a parte musical. e mais especificamente do meu... da minha dedicação mais recente, foi que há alguns anos, na nossa denominação, começou-se um... a gente voltou o olhar para a pregação. Então, no IBRMEC tem módulo específico para a preparação, treinamento de pregação dos candidatos a pastor. A gente tem aí módulos no curso básico de teologia, falando sobre fundamentos da interpretação bíblica. E, ao mesmo tempo, em 2015, se não me engano, a Catedral começou a receber também a oficina expositiva, a oficina de pregação expositiva, treinamento de pregação expositiva da Fundação Child Seaman Trust, uma fundação internacional, para a qual, depois de três anos, eu comecei a trabalhar, inclusive, ordenando as atividades do Brasil. E eu via, então, todo esse movimento, todo esse olhar para a pregação. Certo? Então, todo esse cuidado em interpretar a palavra, pregar a palavra, entregar a palavra. Mas, de maneira bem prática, a gente está falando de metade do culto, ou dois terços do culto, dependendo do tempo de pregação. E eu ficava pensando, tá aí. E a outra parte do culto? E a parte onde a gente canta? Como é que faz? Então, eu comecei a pegar justamente essa visão que eu estava tendo em relação a esse cuidado com a pregação, e começando a voltar todo esse pensamento para a área do louvor. Já dentro daquela atenção toda de 24 anos tocando. Então, quanto mais eu tocava, mas eu pensava e na minha cabeça as coisas acabavam se entrelaçando, né? Mais tarde na conversa, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Mas, basicamente, quanto mais eu lidava com o louvor, mais eu não conseguia desassociar o louvor da pregação. para mim, são dois lados de uma mesma folha. Você não tem... Não dá para dividir uma folha em dois. São dois lados de uma mesma unidade. Então, quando você começa a mexer com essas coisas, você começa a ver a interseção das duas partes. isso me provoca a pensar muito mais sobre as diversas aplicações da palavra no louvor, do louvor na palavra, da palavra como louvor, da pregação como louvor, e você começa a expandir o que eu acho que é uma definição muito reduzida e até pobre da gente achar que louvor é o que a gente faz naquela parte do culto que a gente canta. só aquilo é o louvor. Não. Aquilo é um dos jeitos que a gente louva do culto. Então, é... É, o interesse vem basicamente da minha história pessoal e do trabalho, das diversas frentes de trabalho. Assim, eu falo diversas só porque são pontos de trabalho diferentes, mas no final das contas tudo está desembocando na igreja. Então, tudo vai se expressar, vai encontrar sua plenitude na igreja. Entendi. Você comentou uma coisa que é sobre a influência da palavra, da pregação no louvor. E como a gente está querendo chegar na questão do louvor evangelístico, como que as igrejas ou as pessoas, nós temos muitas igrejas no Brasil que são simples, às vezes, não têm essa acessibilidade aos estudos teológicos, ficam, às vezes, caçando na internet recursos, como que esses nossos irmãos, eles minimamente podem repensar o louvor com base na palavra, na pregação. Eu sei que isso é muito extenso, mais para quem está começando ou para quem hoje está nos acompanhando pela primeira vez vendo esse assunto, que conselho você daria? Bem, hoje, uma das maravilhas que a gente tem hoje é a internet que permite, inclusive, a gente fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje. E, hoje, na internet, você tem uma, assim, um mar de informação para o bem e para o mal. Você tem um monte de informação disponível de forma gratuita. Você tem blogs, você tem apenas de YouTube, você tem podcasts, tem coisa paga, tem coisa gratuita, tem coisa gratuita que não deveria ser gratuito, tipo PDF prateado, mas, enfim, e se você está baixando o livro em nome de Jesus, você está pecando. Então, isso é outra conversa. mas existe existe muito desculpa, o vizinho aqui de cima decidiu fazer a obra logo agora, mas vamos lá. Existe muito recurso gratuito. Reformado? Será que ele é reformado? Olha, outra conversa. Mas existe muito material gratuito online. Meu próprio, minha conta do Instagram eu uso para divulgar bastante material para falar de muitas coisas. temos, por exemplo, tem uma página da qual eu sou contribuinte, que é o Cante as Escrituras, um ministério aí que vem do meio reformado falando muito sobre louvor, muito material gratuito, tem o pessoal do projeto do projeto Sola, que contribui para eles, Daniel Marcio, Diego Venâncio, vários nomes, Renato Vargens, vários nomes aí do meio reformado contribuindo para essa conversa sobre louvor, vídeos gratuitos, blogs, textos de blog, posts do Instagram, enfim, dá para se perder muito facilmente. Acho que a maior dificuldade não é achar informação, a maior dificuldade é achar informação saudável, porque na mesma medida você tem gente falando todo tipo de coisa sobre louvor online. Então, se eu pudesse indicar alguns caminhos gratuitos, os que eu conheço pessoalmente e contribuo para eles é, no caso, o Cante as Escrituras, o blog do Cante as Escrituras, a página no Instagram e o meu trabalho pessoalmente que está sendo veiculado por lá também. Mas eu tenho certeza que só tem também o Renato Marinoni, que é o diretor do IACA, que é o Instituto de Arte e Cultura, não me lembro agora a sigla, mas também é uma pessoa que fala muito sobre adoração, muito material gratuito também. Então, ele tem o próprio Renato Marinoni tem um podcast chamado Hashtag Adoração pela Rádio Transmundial, do qual eu já participei. Ali, se você pegar só os programas de podcast dele, todos os entrevistados dele, você vai descobrir um monte de gente, um monte de material para consideração, para conversa, tudo gratuito. Então, é só começar a procurar. De novo, achar não é difícil, achar coisa boa talvez seja um pouquinho mais complicado. Então, vai nesses três aí, se me permite me incluir nessa lista. Cante as escrituras, Renato Marinoni, todo esse pessoal se acha no Instagram facilmente. Ok. E agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais puxada. Vamos. você mencionou com relação a refletir o louvor com base na palavra. E como a gente pode fazer isso? Você até mencionou também que na internet a gente acha de tudo. E tem gente que leva esse ponto às últimas consequências. Por exemplo, eles querem fazer o louvor tanto com base na palavra que eles não aceitam nenhum louvor que não esteja ali na Bíblia. Então, eles só cantam os salmos. E aí, como a gente não vai para esse extremo, mas como que a gente pode usar a palavra para refletir a forma como nós conduzimos a adoração, o louvor. E aí, alguém pode estar pensando peraí, mas o que isso tem a ver com o evangelismo? Mas é uma escada, é um fio condutor, a gente vai chegar lá. Bem, para quem não conhece essa discussão ou que o pastor Yuri está falando sobre igrejas particularmente reformadas que seguem muito de perto a tradição puritana, tradição dos puritanos que praticam a salmodia exclusiva, que quer dizer o quê? Que eles só cantam os salmos, só aceitam cantar salmos no culto. É uma posição que é defendida por pessoas muito bem intencionadas com certo fundamento, mas é uma postura com a qual discordo, até porque no Novo Testamento temos alguns exemplos, a começar por Paulo, a começar por Maria, e Zacarias, e Simeão, que não acreditavam em salmodia exclusiva. Eles louvavam com coisas que não eram salmos. e é uma preocupação legítima do louvor, de querer proteger o louvor, de fato, incluir o máximo da Bíblia nele, mas é uma preocupação que fica só no louvor, porque não também estendê-la às nossas orações? Será que a gente só pode orar porque está na Bíblia? Será que a gente só pode louvar com os louvores que estão na Bíblia? Será que a gente só pode pregar com as palavras exatas da Bíblia? Porque o que a salmodia exclusiva propõe não é olha, vamos repaginar e compor músicas inspiradas nos salmos. Não, eles falam de cantar literalmente os salmos sem tirar nem pôr. Mas, por exemplo, a gente não faz isso na pregação. Na pregação a gente usa outras palavras para explicar o texto. Então, por que não estender essa permissão às músicas? Então, o que devemos fazer de fato é cantar músicas inspiradas pela Bíblia e não inspiradas no sentido de eu vou ler a Bíblia e o sentimento que me vem à mente agora eu vou fazer um louvor. Não. Porque lembre-se o coração do homem é enganoso. Nossos sentimentos não necessariamente têm compromisso com a palavra. Podemos ter sentimentos inspirados pela palavra encorajados pela palavra mas não é todo o sentimento nosso que é válido. Então, a gente tem que ter cuidado em usar os sentimentos como critério porque é um critério instável. É um critério que vem de um coração pecaminoso um coração totalmente depravado então não é um bom fundamento para o louvor. O fundamento para o louvor é a palavra de Deus. Mas também isso tudo parte antecedendo a sua pergunta um pouco de a concepção do que seja louvor. Muita gente fala que a pregação é quando Deus fala o louvor é quando eu falo para Deus. Mas de fato qual é o valor do que nós falamos para Deus? O que Deus quer ouvir de nós? O que a gente pode criar que Deus já não tem ouvido? O que a gente pode falar se a própria palavra já diz que ele sabe todas as palavras do nosso coração que vem à boca antes mesmo de ela chegar em nossa boca? O que a gente vai dizer? O que a gente pode criar? O louvor é um ato de relacionamento. É uma resposta que pressupõe um relacionamento. Que pressupõe um conhecimento. Então quando alguém por exemplo se forma na faculdade com louvor o que é louvor? Louvor é reconhecimento. Olha essa pessoa atingiu o critério sei lá nota 9 nota 10 e se formou com louvor. É um reconhecimento. Não é bajulação não está inventando nada não está criando nada. Não. Você não dá com louvor para um cara que passou na média. Não. Ele não merece louvor. Não há reconhecimento. Então louvor é simplesmente reconhecer quem Deus é. E como é que a gente sabe quem Deus é? Pela palavra. Deus se revelou. Deus revelou quem ele é. no meio da sua palavra. Então louvar é reafirmar e reconhecer Deus quem Deus é conforme ele diz. Conforme ele se revela a nós. Então por isso a importância do compromisso com a palavra que verdadeiramente é inerrante é a palavra não nos sentimentos. então daí vem a necessidade da gente ser fiel a palavra fiel na interpretação da palavra não fiel a ponto de só repetir exatamente o que está na palavra porque se a gente fosse ir somente no que está na palavra então o próprio fato da gente estar cantando em português já é um erro porque na tradução a gente não está falando a palavra inspirada é só o que estava lá em em hebraico e grego então a gente teria que cantar em hebraico e grego para ser assim fiel fiel mesmo exatamente na na letra da lei que seria uma citação bíblica mas não é o caso então dando essa volta toda para dizer nós temos que cantar músicas o louvor é composto por músicas que reconhecem quem Deus é de acordo com a maneira que ele se revela e se apresenta se faz conhecido a nós amém gente aí vocês devem estar se perguntando nossa mas como isso se relaciona com o louvor evangelístico e eu diria que de muitas formas aqui não só complementando mas vou contar uma pequena história para o Andrew ele que tem muita vivência de igreja já deve ter visto uma situação assim eu no ensino médio fui participar eu participava de um grupo evangélico na FAETEC aqui no Rio de Janeiro e uma vez por ano nós tínhamos a oportunidade de fazer um grande culto na quadra só que por uma situação mal conduzida no passado a direção cortou a pregação ou seja a única forma de nós transmitirmos a mensagem seria através dos louvores e qual não foi a minha surpresa quando muitos louvores eram cheios de jargões evangélicos era eu vou viver uma virada em minha vida eu creio e muitos termos que naquela época isso a gente está falando de 2009 2010 eu já comecei a ficar preocupado eu ainda nem tinha entrado no Iberbeck porque eu pensava como que alguém que não é cristão que não é da fé que não foi criado numa igreja vai entender tudo isso todos esses termos esse linguajar e o pior as pessoas que cantavam com a melhor das intenções o esforço isso é inegável não estou tirando mérito disso mas às vezes por não ter esse conhecimento e achavam que fazendo isso as pessoas estavam sendo evangelizadas sendo que elas saíam dali sem entender nada do evangelho entende? eu não sei se você já passou por alguma situação nesse sentido eu nunca fui envolvido em evangelismo de universidade então essa situação especificamente eu nunca passei o que eu passei uma vez que é engraçado você falar isso que é o que? tirar o louvor do seu contexto normal digamos quando você tira um louvor do seu contexto e você deixa que não cristãos tenham uma impressão a respeito dele o que aconteceu comigo uma vez foi que eu estava no colégio na sala de música e eu gostava gostava de me esconder na sala de música não era muito social ainda não sou mas enfim e eu gostava de passar recreio e tal na sala de música e eu sentei o piano estava vazio fiz um pouquinho de aula de piano na infância então eu gostava de tentar dedilhar tirar algumas músicas e eu estava tocando Meu Jesus Salvador e obviamente eu não estava cantando estava só dedilhando no piano e daí entrou um um cara que não era crente e ele ouviu aquela música e ele falou nossa que música romântica aí eu fiquei assim isso não é música romântica só pensando eu não falei nada isso não é música romântica isso é louvor eu fiquei pensando gente ele não estava ouvindo a letra ele estava ouvindo só a melodia como é que ele ia saber se era um louvor ou não como é que ele ia saber o que era aquela música então assim como a trilha sonora de um filme música instrumental não tem letra de fato era uma música muito romântica uma harmonia romântica uma melodia romântica e como é que ele ia saber na prática qual é a diferença entre a música de louvor e a música que não é de louvor é só a letra só a letra basicamente e de novo pensa naquela questão dos sentimentos se sentimentos se o quanto a pessoa se emociona é o critério então tem muita trilha sonora que louva a Deus porque a gente ouve a trilha sonora de um filme e chora uma música muito bonita mas não é a qualidade da harmonia ou a beleza o quanto aquela música mexe contigo emocionalmente não é isso que constitui louvor o que constitui louvor é o conteúdo é o quanto a letra aponta para Deus e é engraçado você contar essa história que você falou que a pregação foi cortada mas só deixaram fazer o louvor então se se as músicas fossem bem escolhidas haveria pregação porque o Lutero dizia que o louvor a música é nada mais é do que uma pregação cantada uma pregação em forma de música então é qual a relação entre pregação e louvor louvor é pregação o verdadeiro louvor é uma afirmação de quem Deus é isso é uma pregação é uma explicação de quem Deus é isso é pregação então por isso que voltando ao que eu falei lá no início por isso que eu só eu só consigo enxergar louvor e pregação como dois lados de uma mesma folha o período de louvor do culto é de início ao fim tudo que acontece dentro do culto é um ato de louvor porque a gente está anunciando e conhecendo Deus de ponta a ponta no culto e isso é um ato de louvor é o ato de reconhecer quem Deus é por meio da sua palavra então nesse caso aí que você falou o pior do jargão do evangeliquês aí que você estava falando é que nem bíblico é às vezes são termos que em si mesmo a gente poderia ah não mas se você fosse da igreja você ia saber exatamente que isso aponta para o evangelho nem isso são coisas que a gente está acostumado a ouvir dentro de uma igreja mas que em si mesmo não tem muito conteúdo não aponta para o evangelho então essa música eu vou viver uma virada na minha vida isso sequer aparece na bíblia então isso aí pode ser sei lá cifre santo sei lá mega cena pode ser uma grande virada na sua vida se você ganhar um prêmio sei lá na lotérica pode ser uma grande virada na sua vida isso não é necessariamente uma linguagem comprometida exclusivamente com o evangelho então é se eu tivesse à frente se eu tivesse à frente desse período de louvor aí na no evento da Fai Tech eu ia escolher músicas que pregassem já que eu não posso pregar mas me deixaram cantar eu vou cantar pregações eu vou buscar pregações musicadas você vai buscar músicas que de fato contam a história do evangelho isso é pregação é anunciar as boas novas e as boas novas não é assim por mais que testemunhos e frutos é um casamento restaurado uma pessoa que sei lá abandona o alcoolismo para de bater na esposa isso tudo é sintoma do evangelho mas isso também acontece fora da igreja isso não é um ato exclusivamente do evangelho existem várias pessoas que voltam para casa que abandonam vícios que restauram casamentos sem ser cristão então a gente tem que ter cuidado para não usar não fazer dos testemunhos o evangelho eles não são o evangelho eles são boas ilustrações mas não são o evangelho então a gente tem que pegar músicas que de fato preguem o evangelho sim e é interessante que você está comentando porque tem gente que está nos ouvindo e dá aula mas isso daí não tem a ver com o meu ministério da igreja trabalho no departamento infantil na verdade não as músicas músicas desde muito cedo elas servem até para ensinar a palavra aos pequenos então veja o que a gente está falando de selecionar as canções com base na palavra não é que você não possa ouvir todo tipo de produção gospel mas a questão é com a finalidade evangelística nós temos que ser mais criteriosos que um exemplo para ensinar crianças eu trabalhei com a tia Martinha que é mãe do nosso irmão o Andrew que está aqui nessa noite e ela botava um CD que ela gravou com o seu pai um CD com canções da PEC ela fazendo voz e ele piano e eram só canções a PEC tem uma produção muito boa voltada para o público infantil só que com o conteúdo da palavra para as crianças poderem aprender e recentemente isso já tem uns poucos anos na verdade eu fui ver que lançaram uma música e fora outras produções evangélicas da dança do pinguim e isso pode fazer a criançada pular se divertir mas isso não encurra o evangelho entende então essa preocupação não é algo que se estende só para um culto adulto para evangelizar adultos mas até crianças para você formar discípulos de Cristo na igreja ou até mesmo na rua no evento essa preocupação tem que estar presente porque o que fica o que deve ficar é o mais importante que é o evangelho não é se ela está pulando dançando rebolando imitando um pinguim não ela tem que aprender e tem muito recurso audiovisual nesse sentido sim a música é um ótimo recurso pedagógico didático a música tem diversos papéis desde pode pensar por que que todo o país tem uma música oficial um hino nacional porque aquele hino expressa em forma de canção os valores daquele país a identidade daquele país então o hino nacional brasileiro vai falar muito de natureza que é muito presente no Brasil é uma característica brasileira o hino nacional americano vai falar muito de guerra liberdade que é uma coisa toda e não só dentro da igreja mas de maneira geral música sempre foi usado para ensinar para inculcar então tem aquela frase do latim que a repetição é a mãe da educação não lembro exatamente como é que é a frase mas parafraseando é isso e músicas são métricas repetidas você tem o ritmo é fácil de lembrar a gente tem música para aprender o alfabeto a gente tem música para aprender a ordem dos livros da bíblia é o problema que a gente cresce e só consegue lembrar dos livros da bíblia quando canta a música inteira mas são recursos e assim a gente pode brincar há um recurso infantil mas infelizmente é muito provável que você talvez se lembre mais das músicas cantadas no último culto do que da palavra que foi pregada tem muita gente que lembra mais das músicas do que da pregação então um outro ponto interessante é o quanto mais as suas músicas devem apontar para a pregação para que eles lembrem de tudo junto não só das músicas cantadas com uma parte do culto é pois é e levando para o lado um pouco mais pentecostal é interessante que já que o louvor é pregação cantada então há poder no louvor quando ele é com base na palavra que o Espírito Santo usa a palavra então há poder teve uma situação que o Gabriel e Priscila que são diáconos da nossa igreja estavam presentes nós fomos para São Fidelis auxiliar o pastor João Vieira e nós fomos visitar um lar de idosos e aí eles reuniram todos os idosos numa salinha e ele chegou cantando aquela canção antiga senhor eu sei que é teu este lugar ele só começou a cantar é uma música bem bíblica e de repente isso sem emocionalismo sensacionalismo algumas pessoas começaram a cair e não eram idosos porque aí não eram pessoas auxiliares de enfermagem que estavam ali precisando de libertação precisando de uma operação do Espírito Santo na sua vida e ali através do louvor bíblico e ele inclusive ele deu essa lição para a gente que onde nós formos chegando que nós cantemos cantemos porque o Espírito Santo ele opera através do louvor se me permite fazer uma uma consideração é esse é um é um por um por um lado a gente olha do lado pentecostal dizendo o louvor tem poder sim e não é não é o louvor em si é a anunciação a proclamação da palavra que tem poder se um louvor faz isso ele tem poder não pelo louvor mas pela palavra que ele anuncia então é da mesma maneira que tem gente que cai no meio da pregação não necessariamente na música então é porque se fosse assim com com qualquer louvor né e tem louvor que é pior do que música mundana se fosse assim aquela canção teria poder isso também acho que o pessoal cita muito o exemplo né de Davi que tocava a harpa e acalmava o rei ah então ali é uma prova bíblica de que o louvor não ali foi um caso muito específico que Deus ordenou que assim o fosse e ali era música instrumental não era a proclamação do evangelho ali não era não era nem louvor direito era ó Deus decidiu que ia usar esse jeito pra pra humilhar o rei e usam esse texto como base pra dizer não o louvor liberta não é o louvor que liberta é é o reconhecimento de Deus por meio da palavra da anunciação da palavra dele em forma de música ou não que liberta é porque se fosse assim você pode cometer atrocidade que foi uma vez que alguém falou o culto foi tão bom tão bom que não precisou nem de pregação foi só louvor ah então então não teve culto como se o louvor fosse um substituto ou tivesse uma força não a força que vem eu lembro também um exemplo eu perguntei pro meu pai o bispo Walter ele comenta muito um exemplo de um testemunho de cura em relação a louvor ele comentava de uma pessoa na igreja dele que ela era não lembro se era enfermeira ou cirurgiã alguma hora da medicina e não lembro se houve uma traição no casamento ou uma grande alguma grande traição que ela sentiu ela não não conseguia perdoar a pessoa e ela começou a ter tremendeira nas mãos e e o bispo começou a ele fez uma série sobre louvor e durante o louvor ela foi curada inclusive ela foi aposentada por invalidez porque não conseguia mais fazer não tinha mais controle das mãos pra fazer procedimentos e ela foi curada ela parou de tremer e ela conseguiu até voltar a trabalhar mas aí foi o louvor que curou? não foi porque ela foi confrontada pela palavra de Deus foi confrontada pelo evangelho foi confrontada pelo perdão que ela recebeu de Cristo por uma ofensa muito maior que a levou a enxergar a necessidade de perdoar outra pessoa e como o perdão estendido a libertou de uma de uma raiva de um sentimento que de fato fazia o que tinha implicações físicas né então é muito fácil a gente associar ah o louvor liberta o louvor faz isso o louvor o louvor enquanto o reconhecimento e proclamação da palavra de Deus e de Deus quem ele é sim liberta conhecer Deus liberta conhecer a verdade liberta seja ela em forma de música ou não é que é um instrumento que o Espírito Santo vai usar né quando corretamente ali aplicado porque o Espírito Santo ele usa a palavra eu não creio que assim não é que eu vou limitar o mover do Espírito Santo mas é muito difícil crer que ele vai usar letras que são completamente contrárias ao que ele mesmo disse ou até ou até música sem letra né se fosse a música que liberta então não precisa ser crente bota um bota um um virtuoso aí um instrumentista maravilhoso que não é crente toca até melhor do que todos os músicos da igreja e ele vai ser o agente do Espírito Santo só pela qualidade da música que ele toca não necessariamente tem que envolver a palavra e você comentou uma coisa que eu queria até fazer um comentário porque tem muitas o louvor né o louvor aqui no caso a música ela tem um poder de induzir a pessoa a um estado emocional e eu já vi muito não só no interior no sertão lá no nordeste mas até que no Rio de Janeiro em culto evangelístico durante a pregação o cara tá fazendo fundo musical ou na hora do apelo vai e põe aquela canção que a pessoa sozinha consegue chorar e eu creio não precisa nem do Espírito Santo é exatamente é uma situação que olha a conversão pra ser genuína ela tem que ser do Espírito Santo não pode ter uma forcinha do ser humano porque eu percebo muitas pessoas isso quando a gente elas não incrementam até com luzes foguete não né mas fumaça tudo pra pessoa pra manipular e ela chegar naquele estado ah eu vou mas depois quando a ficha cai ela volta atrás teve um culto Andrew muito interessante que eu participei no Piauí em 2016 que o meu líder de equipe na época eu tava pregando e tinha um amigo meu fazendo ele perguntou ah pode ah eu pode aí ele foi fazer o o fundo né musical no violão ali era um culto na roça mesmo no sítio ali no interior do Piauí e depois o líder chegou e advertiu porque no meio ele falou pra ele parar ele falou gente ser crente aqui é muito sério eles precisam ter plena convicção do que eles estão fazendo não pode haver nenhuma forma de indução por quê? porque se ele quiser entregar a vida dele a Cristo ele precisa ter convicção de que ele vai sofrer por isso então ele tem que estar com os dois pés no chão não pode ter nenhum emocionalismo ou sentimentalismo por quê? porque senão ele vai sofrer as consequências eles precisam contar com o coração e com a mente também nesse ato da pregação a música sim induz emocionalmente você vê de novo o exemplo da trilha sonora vai ver um filme sem trilha sonora a trilha sonora tem todo um papel ali de trazer peso e coisa e tal então a música emociona sim e se você quiser entrar nos detalhes disso você pode ler estudos que falam sobre as frequências sonoras que mexem com a mente humana e com uma batida repetida faz com que músicas extremamente rítmicas fazem com que o ser humano esteja mais disposto a pré-disposto a baixar a sua guarda moral e aí a letra que vem enfim existe até musicoterapia se a gente quiser entrar pelas questões musicais mesmo vibrações energias e campos sonoros e magnéticos e tudo mas resumindo sem você não precisa de nenhuma ciência nenhuma análise muito aprofundada para dizer música emociona ponto final música emociona não precisa nem de letra eu tenho um curso que eu dou de louvor e adoração no IBRMEC e uma das experiências que a gente faz dentro de sala é justamente eu peço os alunos para fecharem os olhos e eu toco trechos de algumas músicas instrumentais e aí eu pergunto qual o sentimento que essa música é triste por que essa música é triste se ela não tem letra ah não porque aqui o acorde é menor aqui tem uma dissonância que causa uma tensão então ah e essa outra música aqui aí eu boto eu botei uma vez uma música do Toy Story na hora que eu botei a música tipo nas três primeiras notas tinha alunos já sorrindo assim na hora abriu um sorrisão gente por que você tá sorrindo com uma coisa que nem letra tem é uma batidinha mais pra cima aquela coisa então é música emociona é música faz parte mas Tom Senna tinha a música dele que tocava quando ele ganhava toda Copa do Mundo tem uma música todo o país tem um hino nacional música faz parte música pontua identifica a gente momentos marcam momentos na nossa vida então é sim o que você falou sobre o assim e de novo pensando sobre a ação do Espírito Santo voltando ao que você falou a ação do Espírito Santo como é que a gente sabe que o Espírito Santo agiu porque alguém chorou choro é o sinal não choro não quer dizer nada se fosse assim então qualquer comédia romântica Titanic várias pessoas assistiam Titanic e se converteram porque todo mundo sai chorando choro de novo emoções não são um bom critério como é que você sabe que a pessoa se converteu é longo prazo médio e longo prazo deu fruto teve convicção teve tudo isso e de fato a música não tá ali pra dar uma forcinha pro Espírito Santo e tem algumas igrejas que a música é tão boa tão boa que não precisa nem do Espírito Santo pra emocionar as pessoas o Espírito Santo pode sair dali e ninguém vai perceber que a coisa tá tão bem manipulada e montada e configurada justamente pra produzir um sentimento mas não necessariamente uma conversão genuína é verdade gente nós estamos caminhando aqui pros nossos minutos finais já passou rápido é um assunto que eu particularmente gosto muito e sempre quando tô perto do Endro pessoalmente eu tento sugar um pouco aprender sempre acompanhando também nas redes sociais e Endro você tem quer fazer alguma consideração final algum comentário ou sugestão algo que você considera importante acho que é uma das um dos mitos por assim dizer que eu combato essa ideia de que uma vez ouvi um músico de igreja falar não teologia e bíblia isso é coisa do pastor meu negócio é música o músico da igreja que pensa assim tem que sair da música da igreja ele entendeu nada música de igreja é pregação e o 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 ah não porque a teologia é a pregação é o pastor nosso nosso lugar é a música como se a a a música da igreja lidasse com outra coisa não eu 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 brinco na 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 turma do do curso que eu dou qual que é a matéria prima do louvor o que faz do louvor louvor é porque que a música da igreja esse que a gente chama essa que a gente chama de louvor é diferente de qualquer outra música ela lida com a palavra tá que nem a a a a a Bela Gil fazendo churrasco a Bela Gil vai fazer um churrasco o que que você pressupõe o que que não pode faltar no churrasco carne aí ela chega com um churrasco de melancia e você pensa não isso não é churrasco por quê? porque não tem carne faltou carne e não é churrasco tem carne é churrasco não tem não é churrasco então a matéria prima do churrasco é a carne não pode faltar ali é a carne no caso do louvor qual que é a matéria prima do louvor? música? não matéria prima do louvor é a palavra de Deus é a palavra de Deus que faz aquilo música sem a palavra de Deus é um churrasco de melancia é uma paródia de churrasco é uma paródia de louvor louvor só sentimental sem palavras de Deus é churrasco de melancia então a a matéria prima do louvor é a palavra de Deus é a teologia então para músicos de igreja é estude a bíblia mais do que a música e a gente tem feito o contrário ao longo de muitos anos ele tem que se preocupado mais em até os eventos você vê os eventos de de música os congressos de louvor em geral oficinas de produção musical oficinas de dinâmica de banda isso tudo é importante sim mas você vê muito mais peso dado muito mais atenção dado a qualidade da execução musical do que ao conteúdo do que de fato está sendo pregado porque toda música é uma pregação não só dentro da igreja deixa a vida me levar a vida leva eu é uma pregação é uma pregação de vida boêmia do profeta Zeca Pagodinho toda música celebra alguma coisa o que que a música cristã celebra essa é a questão e o que distingue a música cristã de qualquer outra é a letra e o que instrui a letra bem se não for a bíblia se não for a interpretação correta da bíblia então tem algo extremamente errado então por isso para músicos de igreja músicos de igreja o assunto do músico de igreja é teologia sim é estudar teologia é estudar exegese hermenêutica teologia bíblica teologia sistemática você tem que entender de bíblia também de música mas mais de bíblia porque o o o louvor a Deus não é mensurado não é avaliado pelo pela qualidade da execução musical se fosse assim sei lá o Jimi Hendrix seria o maior adorador na guitarra do mundo para quem considera ele melhor guitarista da história não mas não é isso que faz não é a qualidade da música que faz louvor é o conteúdo da letra o coração de quem canta o coração quebrantado que Deus não rejeita o arrependimento e tudo isso a gente só consegue fazer com excelência estudando a palavra de Deus amém Andrew me vê aqui agora você eu não sei se você vai conseguir puxar de memória mas você tem alguns cânticos que você recomenda para por exemplo o culto evangelístico de nome bem o culto evangelístico você tem que contar o evangelho então você tem que pegar músicas que contam a história do evangelho de maneira mais clara então por exemplo eu evitaria hinos que falam por exemplo Espírito de Deus venho te adorar grande é tua majestade sempre aos seus pés vou querer estar pois em minha vida as primeiras porque é é um louvor que pressupõe um conhecimento do Espírito Santo da obra do Espírito Santo não é um louvor que eu diria que é evangelístico um louvor evangelístico seria por exemplo indo quase contigo a preciosa graça de Jesus que ali perdido andei sem ver a luz mas Cristo me encontrou ali você tem a confissão de um pecador que enxerga é o evangelho então preciosa graça é um clássico fonte a estude toda a bênção tem uma fala ali o meu ser é vacilante toma o prende com amor para que ao todo instante glorifica-te Senhor pode ser interessante também músicas que falam da esperança esperança que só Cristo pode dar tem uma eu não sei se você conhece ao sentir do grupo elo de cabeça não vou lembrar depois que quiser pesquisar pesquisar não vou não vou dar spoiler não ok mas basicamente assim eu diria evite eu não conheço a letra dessa música então eu não estou fazendo referência a ela mas evite músicas que falam sobre sentimentos o que eu sinto quando vejo Deus não importa o que você sente você pode estar num dia mal ou não sentindo nada você pode ter dormido mal e estar apático e não sentindo nada o que importa é o que Deus de fato fez então músicas que falam sobre cruz sobre arrependimento sobre esperança de vida eterna sobre a libertação do pecado enfim várias músicas então eu prefiro dar critérios do que músicas específicas e então é o louvor evangelístico é um louvor que testemunha e prega a palavra então é e não só o louvor evangelístico mas o culto evangelístico quando você vê eu lembro da história de me ajuda aí pastor quem era era o Benjamin Franklin que gostava de ver o era o David Brenard não ele dizia que gostava de ver pregando o que ele falou eu não acredito no que ele fala mas eu gosto de ver ele falar eu gosto de ver ele pregar agora se era o John Wesley acho que era o John Wesley não lembro sou péssimo de história da igreja mas tinha um pregador americano que o Benjamin Franklin que era um não era cristão ele gostava de ir nas pregações desse desse pregador ele falava e ele falava eu não creio no que ele diz mas ele creia no que ele diz porque o jeito o vigor com o qual ele pregava mexia com o Benjamin Franklin então se você tem um grupo de cristãos reunidos num evento evangelístico o jeito que as pessoas cantam também é um ato evangelístico porque uma pessoa pode estar passando e tá ouvindo aquela música e olha e fala nossa que cara ali tá cantando com uma né ele creia no que ele diz deixa eu prestar atenção pra ver o que ele tá falando porque esse negócio essa música que ele tá cantando tá mexendo com ele ele tá então o próprio ato de louvor pode ser evangelístico também é é um testemunho quando pessoas te veem louvando ah e isso até dentro dos cultos a gente fala que ah evangelismo é pra fora não evangelismo é pra dentro do culto também às vezes no culto de domingo de manhã uma pessoa chega desanimada e ela vê você louvando com toda força e fala olha tá aí tá aí lembrei lembrei do evangelho o pastor Yuri tá louvando com tanta intensidade que eu também tenho que ter essa intensidade pra louvar então o próprio ato de louvor pode ser também encorajador e um testemunho pra quem tá assistindo amém Endro obrigado viu por nos ajudar nos abençoar foi um banquete aqui e novamente obrigado obrigado a você Lívia e os meninos por permitirem de termos você um pouquinho nessa parte da manhã mas que será transmitido à noite então gente pai de gêmeos é assim viu a gente se encaixa onde dá que Deus possa ou é antes de dormir ou é muito depois de dormir é que Deus possa continuar te abençoando como tem nos abençoado se você caro ouvinte acompanhou até aqui quiser mais conteúdo você pode seguir o Endro nas redes sociais é muito desse curso que ele preparou tá no Ibermec é um dos cursos lá então fica aqui o meu ensejo né e que Deus possa nos abençoar ricamente e a pergunta Endro você pode nos despedir em oração sim sem Deus pai grato somos do teu evangelho pela vinda de Cristo o verbo que se fez carne essa mensagem que nos alcançou por meio do Espírito Santo misericórdia tamanha misericórdia derramada sobre nós que esta mensagem seja sempre motivo do nosso louvor motivo da nossa pregação motivo da nossa proclamação e que o Senhor possa manter essa mensagem fresca e viva nos nossos corações porque não há motivação maior para missões senão um coração quebrantado que reconhece a sua insuficiência perante Deus e a necessidade de um Salvador que esse seja o nosso fogo que esse seja o nosso combustível para sair e pregar a palavra seja por música seja por proclamação seja por testemunho da maneira que for ó Pai ajuda-nos capacita-nos a cada dia a sermos fiéis mordomos na tua palavra em nome de Jesus amém que Deus nos abençoe ricamente todos tenhamos um um bom fim de noite ou de dia em nome de Jesus amém